Eu vejo o Santos hoje com um grande problema com relação a essa rixa que está acontecendo entre a diretoria, entre o comando do Santos, no caso o conselho gestor, e no caso o Dagoberto que é o homem forte do futebol. Acho que é importante que as pessoas que hoje comandam o Santos possam se reunir, possam conversar e possam se acertar. Esse desgaste não leva a nada a não ser a prejudicar o clube. E do jeito que vai a coisa a gente percebe que está cada vez pior. Ou seja, as atitudes do Santos são questionadas não pelo peso das decisões, mas sim pela indicação de quem deu. Isso é péssimo e pode prejudicar demais o clube no restante da temporada. Então espero que as pessoas tenham bom senso e se acertem com relação a isso.